Deus abençoe você nesta quinta-feira, é a vigésima primeira semana do tempo comum e vamos seguindo, caminhando aqui na Lectio Divina. Deixa eu te falar uma coisa, a Lectio Divina com o Novo Testamento é da Ave Maria, você pode adquirir lá na minha loja, a loja virtual, rodrigolovorigloria.com.br. Lá você pode comprar tanto a Lectio Divina, que é da Ave Maria, como também o meu livro que eu lancei pela Ave Maria. Sabia que tem meu livro? As Cinco Pedras de Davi. Você pode comprar, é também da Editora Ave Maria, mas tem na minha loja virtual. Então entra lá, rodrigolovorigloria.com.br e adquira a sua Lectio Divina também com o Novo Testamento. Além da Bíblia, do Novo Testamento que você tem, você tem as direções das quatro pilares da Lectio Divina, que são ler, meditar, orar e agir. E você tem aqui do lado, olha que bacana, as pessoas falam assim, Rodrigo, eu escrevo aqui, o que é legal da Lectio Divina? O que ela consegue escrever? Eu vou falando, às vezes eu falo uma palavra inspirada, a ação do dia, e você então consegue vivenciar essa expressão maravilhosa. Você pode anotar aqui cada coisa que você vai falando, que eu vou falando, tá bom? Uma inspiração que venha ao seu coração. Então adquira hoje mesmo a Lectio Divina ali na minha loja, rodrigolovorigloria.com.br. Vamos iniciar a nossa quinta-feira, a nossa quinta-feira da Lectio Divina, nesse momento pedindo a Deus que abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo que através desta palavra, Deus possa tocar o nosso coração e nos curar e nos libertar e nos dar tudo aquilo que o nosso coração hoje precisa. Você precisa de paz? Você precisa de tranquilidade? Você está muito ansioso? O Espírito Santo te toque, trazendo cura interior para você. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à nossa leitura? Primeiro pilar da Lectio Divina, tá bom? Vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 24, versículos de 42 até os 51. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora de noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, estái também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensares. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado é que ele serva aqui em seu Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade, vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas se um servo mau, mas se um mau servo que imagina consigo, o meu Senhor tarda a vir e se põe a bater em seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios, O Senhor desse servo virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, o evangelho de hoje quer nos trazer uma admoestação, uma exortação poderosa. Do que se trata esta leitura? Jesus está tratando sobre o tema da vigilância, ou seja, da vida coerente, da vida continuada em Deus. Porque a gente corre o risco de estar vivendo em Deus, vivendo bem, 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 bem lá, e daqui a pouco você fala, ah, isso aqui não é nada não, isso aqui nem é verdade, isso é mentira, e abandona tudo e começa a ver tudo errado. Então ele está falando da necessidade da vigilância. É disso que o texto trata. Jesus é poderoso mesmo, ele sabe abordar tudo que é necessário para a vida nossa aqui nesta terra. E agora, nesse momento, ele aborda o termo da vigilância, do continuar agindo de maneira certa, porque senão o mundo vem e rouba a nossa fé. É disso que o texto trata. Como podemos trazer esta palavra para a nossa vida hoje? Veja que Jesus está sendo muito direto com a multidão. Lembra que nós estamos vindo de uma sequência de parábolas, Jesus está falando para as pessoas e ele está falando que o reino de Deus está dentro da gente. Você tem fé, você tem esperança, você tem Jesus, mas cuidado, cuidado porque o mundo quer roubar isso da gente. Cada dia que passa, isso é mais claro, as agendas têm se tornado cada vez mais pagãs. E quando eu digo agenda, não estou falando da agenda da data, hora, só não. Agenda de pautas, os assuntos, cada dia mais pagãos. E também o horário, o dia, o tempo, cada vez mais preenchido com as coisas do mundo. Parece que Deus vai ficando à margem. O Papa Bento XVI, na época em que veio ao Brasil, dizia isso, sobre relativismo. Então parece que as pessoas querem relativizar tudo e colocar Deus à margem, colocar Deus fora da vida humana. Isso é um desafio, vigia. Porque o ladrão, o inimigo, o Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Quem disse isso foi Jesus no capítulo 10 do Evangelho de São João. Então ele quer matar, ele quer roubar você. Ele quer roubar a fé que você tem, quer roubar a esperança. Já que ele não pode tirar Deus da tua vida, ele quer tirar você de Deus, apartar, separar, para que você viva de um jeito que não caiba a Deus no seu dia a dia. Que não tenha Deus na sua vida, que a palavra não faça parte. Então o Senhor está falando assim, cuidado, hein? Vigia, porque você não sabe que hora vai vir o Senhor e ele virá. A gente sabe disso. Isso é uma certeza da igreja. A escatologia, que trata dos últimos acontecimentos da Terra, da vida humana, da história do homem, trata desse assunto. O Senhor virá e nos conduzirá à sua glória. É muito importante você saber disso. Então se Jesus vai vir, a gente não sabe quando. Porque tem gente que fala assim, ah, quando eu estiver no derradeiro momento, eu me converto, me confesso, me arrependo dos males que fiz. Mas você não sabe a hora que vai ser. Porque pode ser isso hoje, pode ser amanhã. E o Senhor pode vir para mim, pode vir para você antes da grande vinda final. Então, olha só. Ele está falando, vigia, porque você não sabe a hora que vai vir. Imagina se o Senhor, de uma casa, o pai de família, soubesse que é a hora que viria o ladrão. Ele ficaria vigiando. Ele não ia roubar. Eu, por exemplo, já passei por essa experiência de ser assaltado, roubado, em casas. Lá na casa da missão já entrou gente e roubou as coisas. Então, a gente não sabe que hora vai vir. Se a gente soubesse, ficava lá, né? Para não deixar a pessoa entrar. Aí ele vai falar assim, o servo fiel e prudente, que cuida da casa, cuida dos seus, que vigia e que o Senhor constitui sobre a sua família e dá o alimento no momento oportuno. Está vendo? Não deixa para depois. Procrastinação não, nunca. Procrastinar é adiar para amanhã. Não faça, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. E aí o Senhor está falando, feliz é o servo que ele encontrar, sim, quando ele voltar. Está fazendo a coisa certa. Continua trabalhando no caminho, na fé, na igreja, vivendo a sua vida sacramental, indo à missa, se confessando, com um bom católico, caridoso, generoso, vivendo a alegria, a gentileza, o amor, a partir, o perdão. Mas, se o mal serve, imagina consigo. Ah, ele não vai vir, não. Um dia uma pessoa falou assim para mim, será que tudo isso que a gente faz é diante de alguma coisa? Será que tudo isso é mentira, invenção na cabeça de alguém? Talvez você já pensou isso. É, acontece de vir na nossa cabeça, né? O inimigo quer enganar e fala assim, ah, será que isso aqui tudo é verdade mesmo? Será que tem céu? Será que tem Jesus? Será que tem Deus? Né? Será que existe tudo isso? Será que nós não estamos perdendo tempo em viver certo? Não, não está, não, meu irmão. Jesus é a verdade. Ele é Deus da nossa vida. E quando Ele voltar, você te encontrar batendo nos seus escravos, nos seus servos, nos seus amigos, ébrio, né? Ao invés de sóbrio, você está ébrio, bêbado, né? Embriagado com esse mundo. O Senhor virá no dia em que você menos esperar. E aí, vai bater na tua porta e dizer assim, o que você fez? Não preparou nada, você estava bem, estava na justiça, me conhece. E abandonou toda a sua fé. Ele vai despedir e mandará o destino dos hipócritas. E aqui o Senhor fala do inferno. Sabe, tem muita gente que não está gostando mais de falar do inferno, está falando para a gente não falar sobre isso. Primeiro que tem pessoa que exagera, fala errado, né? Mas deixar de falar não pode, porque é uma verdade da igreja, é uma verdade da Bíblia. Ali haverá choro e ranger de dentes. O inferno é a separação definitiva de Deus. Não é o que queremos. Então, se queremos viver junto com Deus, vivamos aqui nesta terra. Por que viver junto com Deus no céu, se aqui na terra não queremos Deus? O que vamos fazer no céu, se aqui na terra não o queremos? Então, vamos procurar a Deus a cada dia a mais. Vamos rezar? Senhor nosso Deus, nesta manhã, ou tarde, ou noite, quem está rezando em outro horário de quinta-feira, abençoe esta pessoa. Que neste momento ela receba força, graça, paz, unção. Que ela receba o Espírito Santo de Deus e possa ser vigilante. Dá-nos uma graça prudente e fiel. Dá-nos a graça de ser um servo prudente e fiel. Dá-nos a graça de perseverar no caminho da fé, de não abandonarmos. Embora eu sei que às vezes tem o desânimo. E se tem alguém agora que está desanimado, Senhor, derrama o Espírito Santo de Deus sobre esta pessoa. E dá-la um ânimo novo. Dá-la um ardor novo. Dá-la a graça de ser reavivada. Que a chama do dom de Deus que em ti seja reacendida. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Te dando força e vigor que Nossa Senhora te ajude neste dia. Nossa oração hoje é para que Jesus nos faça um servo e fiel. Vigia, vigia, esperando a aurora. Vigia, esperando o Senhor, o Sol da Justiça, tá bom? Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe qual é a nossa quarta parte, você lembra da arte divina? Ação. Nosso agir é a contemplação. Qual vai ser nossa ação desta quinta-feira? Persistir na prática do bem. Viu? Você que estava pensando aí, ah, vou ser mais bom não, vou parar de ser bom, não vale a pena ser bom, a gente só toma na cabeça. Pode esquecer isso aí. Continua sendo bom, que vale a pena. Persistir na prática do bem. Porque não sabemos quando o Senhor virá, tá bom? Permanece fiel, luta sem desanimar. Que o Senhor esteja do teu lado, do ladinho, pra te orientar. Tua frente pra te guiar, atrás de ti pra te preservar, acima de ti pra te abençoar, e dentro de ti pra te conservar, essa pessoa maravilhosa que você é, e te conserve na prática do bem, que é a saúde hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá